Música Que Napoleão Bonaparte tinha vários inimigos todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ele sofreu de 20 a 30 tentativas de assassinato. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinciar a história das tentativas de assassinato a Napoleão Bonaparte. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no Storytourflix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do clube de membros aqui do canal, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem aí quase 20 vídeos para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram, na rede das Ancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos Stories. No mais, bora para o vídeo. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França através de um golpe de Estado. Apesar de ter uma capacidade de aglutinar o povo em seu projeto político, ele contou com algumas resistências. Algumas eram tão extremas que evoluíram para tentativas de assassinato. Logo no início, Napoleão começou seu governo reclamando de uma tentativa de assassinato. Em 10 de novembro de 1799, durante o golpe de Estado que levou ao poder, Napoleão invadiu ilegalmente o Conselho dos 500, interrompendo o debate. Os legisladores gritaram e maltrataram o intruso até que ele foi resgatado por seus soldados. Napoleão afirmou que sua vida estava em jogo. E, segundo ele, havia levado um golpe de uma adaga que perfurou suas roupas. Embora seja altamente improvável que uma adaga tenha sido erguida contra ele ou qualquer pessoa, a suposta tentativa de assassinato tornou-se uma justificativa para seu golpe. Em 1800, ele sofreu outra tentativa de assassinato. Depois que Napoleão se tornou o primeiro cônsul, mal mais um, a casa de Josefina e Napoleão, tornou-se o local de várias supostas tentativas de assassinato de Napoleão. De acordo com o valete do futuro imperador, isso incluía uma tentativa de envenenamento. Para evitar ataques, Napoleão fez diversas alterações na mansão. Nesse mesmo ano, um homem chamado Givenot, junto a outros 20 fanáticos, conspiraram para atacar a mansão de Napoleão. O plano era bloquear a estrada de mal mais um com carroças e feixes de lenha. Quando a carruagem de Napoleão fosse forçada a parar, os conspiradores atirariam nele. Também pensaram em atear fogo às casas perto de mal mais um. Eles esperavam que o Estado-Maior de Napoleão corresse para apagar as chamas, deixando o primeiro cônsul desprotegido. Givenot e seus cúmplices acabaram sendo presos, mas não confessaram nada. Em setembro de 1800, o secretário particular de Napoleão, Burrien, foi contratado por um soldado desempregado chamado Harrell. Este último disse que foi abordado para participar de uma conspiração contra a vida de Napoleão. Burrien levou o assunto a Napoleão, que instruiu a polícia a fornecer dinheiro a Harrell para que os culpados pudessem continuar com o plano e serem pegos em flagrante. Os conspiradores planejavam abordar Napoleão na ópera em Paris e esfaqueá-lo até a morte. A data fixada para a tentativa de assassinato foi 10 de outubro de 1800. Na noite do ataque, Napoleão deixou tudo correr, até que os conspiradores foram presos. Segundo o oficial de polícia, os supostos assassinatos eram extremistas jacobinos. Os acusados, porém, culparam Harrell e outros agentes provocadores. Quatro dos homens presos foram executados em 30 de janeiro de 1801. A tentativa de assassinato mais conhecida de Napoleão ocorreu em Paris na noite de 24 de dezembro de 1800. Napoleão estava indo à ópera quando uma carroça explodiu na rua logo após sua carruagem passar. O ataque foi realizado por monarquistas ligados ao líder Georges Cadudal, que estava a mando do governo britânico. Os conspiradores compraram um cavalo e uma carroça de um negociante de grãos parisiense. Eles colocaram um grande barril de vinho na carroça e carregaram o barril com estilhaços e pólvora. Depois disso, eles dirigiram esta máquina infernal até o caminho de Napoleão para a ópera. Os conspiradores esperavam que a carruagem de Napoleão fosse precedida por uma escolta de cavalaria. A aparição da escolta seria o sinal para acender a pólvora. No entanto, o cocheiro de Napoleão dirigia muito rápido e relataram também que possivelmente ele estaria bêbado. Assim, a carruagem apareceu sem mais nem menos, sem avisar. O homem que deveria executar o plano, não estando devidamente instruído, só soube da chegada da carruagem do primeiro cônsul quando a viu. No entanto, o plano foi mantido. Eles explodiram a carroça, mas Napoleão não foi atingido. A explosão matou o cavalo, uma jovem de 14 anos que segurava o cavalo, e até uma dúzia de transeuntes. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Vários edifícios foram danificados ou destruídos. Josefina, sua filha Hortência de Boarnet, e a irmã de Napoleão, Caroline Mirra, que na época estava grávida, viajavam em uma carruagem atrás de Napoleão. Se não fosse por um atraso, elas poderiam ter sido mortas. Embora o ministro da polícia, Fouché, acreditasse que os monarquistas estavam por trás do ataque, Napoleão estava inicialmente convencido de que seus inimigos jacobinos eram os responsáveis. Ele usou a explosão como desculpa para exilar 130 jacobinos da França. Enquanto isso, a polícia reuniu os restos da carroça e do cavalo e tentou encontrar o proprietário. Isto os levou para François Carbon, o homem que fez a bomba. Carbon confessou os nomes dos colegas conspiradores. Ele e outros colegas foram executados em 20 de abril de 1801. Georges Cadoudal e a Grã-Bretanha não desistiram de assassinar Napoleão. Eles queriam derrubar o futuro imperador e colocar o herdeiro Bourbon, Luís XVIII, no trono francês. Cadoudal foi apoiado por Jean-Pietre Groux, um general das guerras revolucionárias que havia sido exilado da França. O conde de Artois, irmão de Luís XVIII e futuro Carlos X da França, também deu a sua benção ao plano. Em agosto de 1803, Cadoudal e outros conspiradores deixaram Londres rumo a Paris. O objetivo deles era assassinar Napoleão e preparar o caminho para a restauração Bourbon. Embora Pietre Groux afirmasse ter total apoio do general Jean Morais, um rival militar de Napoleão, Quando os dois se encontraram secretamente em janeiro de 1804, ficou claro que Morais, um republicano, não apoiaria os Bourbons no trono. Na mesma época, os franceses prenderam um agente secreto britânico que participou do desembarque de Cadoudal. Ele acabou revelando alguns detalhes da trama, incluindo o envolvimento de Cadoudal e de dois generais. Napoleão ordenou a prisão de imediato. Morais foi preso em 15 de fevereiro, Pietre Groux em 26 de fevereiro e Cadoudal em 9 de março. Napoleão pensou que um príncipe Bourbon menor, o duque de Anquiã, estava aliado aos conspiradores. Ele o prendeu em 20 de março e o executou na manhã seguinte. Em 5 de abril, Pietre Groux foi encontrado estrangulado pela própria gravata em sua cela. Segundo a polícia, ele tirou a própria vida. Cadoudal, Morais e outros conspiradores foram levados a julgamento no final de maio. Cadoudal e 11 cúmplices foram executados em 25 de junho de 1804. Morais, que tinha grande simpatia popular, foi condenado a dois anos de prisão. Depois, Napoleão mudou a sentença para o exílio nos Estados Unidos. Essa tentativa de assassinato também fez com que Napoleão acelerasse a decisão de se tornar imperador dos franceses. Outra tentativa famosa de assassinato ocorreu em 1809, quando Napoleão estava desfilando com suas tropas pelas ruas de Viena e um estudante tentou assassiná-lo. O estudante era Friedrich Steps. O jovem abordou Napoleão com o pretexto de lhe apresentar uma petição. Um general acabou suspeitando do jovem, cuja mão direita estava enfiada no bolso debaixo do casaco. Steps acabou sendo preso. Com ele foi encontrada uma enorme faca. Quando perguntaram ao rapaz se ele havia planejado assassinar Napoleão, ele simplesmente respondeu que sim. Napoleão queria falar diretamente com Steps. O prisioneiro foi levado ao gabinete do imperador com as mãos amarradas nas costas. Usando um general como intérprete, Napoleão fez uma série de perguntas a Steps. Depois que o médico examinou o jovem e declarou que ele estava com boa saúde, Napoleão ofereceu a ele uma chance de clemência, mas ele recusou. Steps foi executado por um pelotão de fuzilamento em 17 de outubro de 1809. Suas últimas palavras foram Liberdade para sempre Alemanha para sempre Morte ao tirano Como são mais de 20 tentativas de assassinato, não dá para destacar todas nesse vídeo. Por isso, destaquei apenas as principais. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo dessa longa série aí da Família Bonaparte, mas nós já estamos chegando ao fim. Se vocês quiserem deixar algum comentário de correção, comenta aqui. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, também comenta aqui. No mais, não esquece de deixar o joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E considere ser membro do Story 2 Flix, que é o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou! E aí 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 E aí